Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Linda Maria Cartazetaro, vamos lá para mais uma mensagem para vocês a respeito da sua semana hoje. Muito obrigado por tudo que vocês fazem aqui por mim no YouTube, muito obrigado de coração, tá? Meus amores, obrigado por você curtir, compartilhar e sempre estar aqui comigo, né? Você deixou a mensagem, você se inscreveu no canal, você falou comigo, muito obrigado mesmo de coração. Você deixou o seu like, isso é muito importante para o vídeo, tá? E compartilhou, né? Muito obrigado mesmo de coração. Meus amores, estou em Pernambuco agora no momento e vocês, meus amores, onde vocês estão, né? Gostaria de saber até onde o meu vídeo está chegando, olha, já chegou muitas mensagens de Pernambuco, porque estou em Pernambuco no momento, chegou de Alagoas, Maceió, Segipe, nossa, Mato Grosso do Sul, Santos, Litoral de São Paulo, meus amores. E também Bahia, Oriô, meu tia, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo amor, pela felicidade, muito obrigado. Tem pessoas que já vê o vídeo, já vai direto para o meu contato, que o meu contato está na descrição do vídeo, né? Já vem falar comigo, já vem aí pedir um conselho, uma orientação, muito obrigado mesmo, eu agradeço, né? A confiança, a atenção, a amizade, muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe, hoje, agora e sempre. Agora, meus amores, meu trabalho, de domingo a domingo, feriado também, 10h, 10h30 até a meia-noite, pagamento no Pix ou no depósito, atendimento no WhatsApp, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Na descrição do vídeo, eu deixo alguns valores aqui para você ver, tá bom? Mas você quer falar diretamente comigo, é no meu WhatsApp, tá bom? Vamos saber sua semana. Sua semana, meus amores, do dia 26 ao dia 1º. 1º. Dia 1º, né, meus amores, vamos lá. Dia 1º de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tô perdida, mês 7. Júlio! Júlio! Júlio, Júlio. 1º de Júlio. Dia 26 ao 1º de Júlio, vamos lá. Sua semana. Tem alguma novidade na sua semana? Em três cartas, vamos lá. Primeira, olha os pássaros, né, os pássaros. Pássaro é muito bom. Uma pessoa chegando, o sol. Três cartas. O que veio aqui, meus amores, é muito bom. Para quem tá solteiro, solteira, um grande amor chegando, hein? Olha. Solteiros, solteiras, meus amores, olha. Na tua semana vai ter uma palavra, um pedido de desculpa. A comunicação, essa carta, também é negativo, tá? Então, veio meio a meio tudo aqui, olha só. Aqui é uma pessoa chegando, dialogando com você, ou é uma comunicação que você não quer ouvir. Também pode ser uma cobrança. Uma pessoa nova vindo te cobrar, tá? Mas aqui, olha o que veio, o sol. O que veio pra você é a comunicação, uma pessoa chegando na tua vida, porque a carta da mulher também. Essa pessoa pode ser alguém que você já conhece, ou alguém que não te conhece. Mas pode chegar pra dialogar coisas que você não quer ouvir. E também pode ser uma pessoa que quer dialogar, ter uma palavra com você, que já te conhece, que é um pedido de perdão. Porque a comunicação, ela é negativa e positiva, tá? Então, na tua semana vai ter muita comunicação, pode ser negativa ou positiva. Uma pessoa nova, uma pessoa nova, você conhecendo, ou você é uma pessoa que você não quer, por exemplo, você tirou algo e vai ter uma cobrança aqui. Também pode ser, porque como a comunicação saiu primeiro, negativo e positivo, pode ser uma pessoa que vem dialogar com você, vem pedir informações, uma palavra, pode ser negativa ou positiva. Mas aqui o sol, no final, o sol é tudo do bom e do melhor. Então, veio o negativo e o positivo ao mesmo tempo aqui, e você, 100% positivo, dinheiro, saúde, prosperidade, crescimento nos negócios. O sol aqui na sua semana representa uma luz, um positivo. Mesmo porque veio o negativo e o positivo primeiro, mas é muito forte. Então, aqui veio mais positivo do que negativo, tá? Porque aqui é junto, tá? Junto. Negativo e positivo, negativo e positivo, mas aqui é só positivo. Então, veio mais positivo do que negativo pra você na tua semana. Então, você vai receber mais positivo do que negativo, tá? Aqui pode ser algo que você esqueceu. Algo de cobrança também. Alguém pode falar, ô, você não me deu boa tarde hoje. Ou, bom dia, meu amor, como você se encontra hoje? Hoje, você entendeu? Então, o que veio aqui pra você é mais positivo na tua semana do que negativo, tá bom? Muito boa a carta. A carta do sol, ela é maravilhosa. Quando a carta do sol sai na sua leitura, você pode ter certeza que as coisas vão ficar incríveis. Então, na tua semana veio mais positivo pra você do que negativo, tá bom? Ou, aquele prestanista, sabe? Batendo na tua porta, ô, a parcela é hoje. Você entendeu? Ou, também, uma surpresa, uma serenata de amor. Meu amor, estou te esperando em tal lugar. Venha que a gente vai comemorar, tá? Uma palavra pode ser uma palavra negativa ou uma positiva, tá? Veio meio a meio e veio junto, mas o sol é 100% positivo, positivo pra você, tá bom? Uma maravilhosa semana para todos e todas aqui presentes. Entre em contato do meu particular na descrição desse vídeo. Eu deixo tudo pra você. E vamos seguir em frente, né? Com Deus também, primeiramente. E vamos lá. Vamos começar uma nova semana. Que Deus abençoe. Hoje, agora e sempre. Boa noite, meus amores. Fica com Deus e até o próximo vídeo.